A real é que eu tô começando a achar que quanto mais vídeos mostrando pra vocês Que a galera é muito bizarra eu faço, mais vídeos aparece E eu quase não entendi o que eu falei Mas enfim, a gente já gravou vários vídeos pra eu, eu Apenas um cidadão comum de bem que trabalha pra pagar suas contas Só peço pra vocês, parem de fazer essas coisas E aí eu vou encontrando mais conteúdo Parem de tatuar a vossa língua E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Solis Solis Melhor Eu fico pensando qual o nível que o cara tem que tá na vida dele Pra acordar e decidir tatuar a língua Se não, o cara teve um dia anterior, triste ou feliz Com ódio ou amor, ele dormiu Levantou e pensou, hoje eu vou tatuar a minha língua Mas não vai ser qualquer tatuagem não Eu vou tatuar a lua e as estrelas Como é que funciona assim o raciocínio dessa pessoa? Que pior ainda, pra ela tatuar eu não limpo nem a língua O que você pensa? Você vai fazer uma tatuagem aqui Você não vai ficar três horas malhando a academia E depois ir pro estudo de tatuagem com o CC Com cheiro de valão debaixo do braço Vai, não vai Então se você for tatuar a língua Acho que já tá errado Você no mínimo Não faz nem tatuar a língua Nem tatuar a língua Nem Quarentena tá mole não, hein? Tá pesado pra todo mundo essa quarentena Olha a outra Queria muito eu sair da moda assim, sabe? Tipo assim, queria lançar a própria moda Além de já tá com o olho azul e o cabelo vermelho com preto Obviamente uma vascaína Ela queria ficar um pouco mais diferente e tatuar a língua Só que o que ela tatuou na língua Nem ela, nem o cara que tatuou sabe o que foi feito Nem eu, nem vocês Nunca saberão Você acha que esse é o tipo de vídeo que eu quero gravar? Eu não consigo dormir com isso não Eu precisava saber o que tava na língua dessa pessoa Eu nunca vou saber agora Isso é difícil, velho Eu tava na quarentena Eu vou atrás dela pra saber Mas enfim Não me manda mensagem no vídeo Logo tudo que eu estava mandando mensagem Seu Enfim Nunca saberemos o que a Fernanda tatuou Nunca O que que leva O que que leva Um cara tatuar a língua Como a Hello Kitty O que que leva Aí tu vai fazendo os cortes, Lucas Lucas, tu vai fazer os cortes, né? Porra Esse cara é idiota, Lucas Lucas, faz os cortes Não é pra mostrar pros inscritos isso aqui, não O que que leva um cara A tatuar a língua Qual a língua? Qual a língua? Nunca saberemos Vou voltar a pensar o raciocínio Pelo menos não ficou a cagada anterior, né? A gente consegue ver que é a Hello Kitty Outra coisa, a Hello Kitty tá com uma coisa na mão Mas tem muita coisa nesse vídeo já que eu não tô conseguindo saber, velho Já tá estranho já, essa quarentena já, velho Já tá estranho Pra quem viu o vídeo anterior de tatuagens de escarifação Pra quem não sabe É o ato de você fazer a tatuagem Só que ao invés de você usar a máquina de tatuar que já causa dor A pessoa usa uma gilete Uma fucking gilete E eu, obviamente, pedi pras pessoas não fazerem, né? Porque, né? É uma gilete Eu já até esqueci o que eu tava falando Enfim, fizeram isso na língua, velho Ai, meu Deus Além de fazer tatuagem na língua Fizeram outro tipo de tatuagem Mais pesada que é a escarifação Que a pessoa meteu gilete na língua, velho Ela meteu gilete na língua Como é que a pessoa pega E mete gilete na língua? Lucas Peraí, nunca, rapidinho Para pra pensar Tem assim na língua dessa pessoa Além de um cérebro Ela desenhou um cérebro, velho Sabe o que é mais triste? A pessoa nasce com a língua bonita E faz uma bosta dessa Porque minha língua é feia Eu deem falar sobre a língua Mas a gente já tem tanta intimidade, né? Três anos juntos Que eu tinha que falar Pra quem não sabe Minha língua é aquela língua geográfica Meia cortadinha, né? Vou mostrar um pedacinho pra vocês Hum Mas a Nini gosta Então tá tudo certo E o Lucas também Então vocês entendem Que isso pra mim é mais doloroso Que o imbecil nasceu com a língua boa E fez cagada pra ficar feia Porque isso aqui não importa Não importa A não ser que você tenha uma tara por cérebros Tu vai achar isso aqui bonito Meu Deus Você retratou a imagem do seu cérebro Na sua língua E você pode ver quando quiser Olha que coisa incrível Olha que ideia bonita pra tatuar Então não Não importa o que você pense em fazer Vai ficar ridículo Na nossa próxima tatuagem Aí tu vê uma língua escarifada Escarificada Arregaçada E tu acha que não pode ficar pior Mas pode A mina que tatua rola 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 Com H Rola com H Que significa hola Na língua Assim pra que Imagina assim sério Assim no primeiro encontro Assim com alguém A pessoa te dá um Oi aí tudo bem E você fala assim Tá escrito Olá O que você pensa assim da vida Que vai acontecer assim Não tô aguentando mais esse vídeo Não tô aguentando mais esse vídeo Porque pra mim Não tem cabimento O negócio desse Caraca E por último Eu tenho mais uma Que eu acho Que é Algum tipo de figurinha Tatuagem de chiclete Que ela bota na língua Sei lá Porque eu 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 Salles Não consigo aceitar Que a pessoa escreveu Oh my god Na língua Eu Só Não aceito Tá bom Pra você ficar feliz aqui Tá Muito bem Não aguento Não aguento Mas Pra que que tá fazendo isso Pra que Galera Antes da gente encerrar o vídeo Quero dizer pra vocês Que mandaram gravar O parente tatuar a língua Muito obrigado Tá Tô todo suado Eu preciso tomar outro banho Tô tão nervoso que eu tô Sangue um segundo É pra avisar Quem não tá sabendo ainda Criou e a Nini Criamos um Instagram Chamado Salles.premio É onde nós vamos fazer Vários tipos de sorteios Pra poder presentear a vocês Que há tanto tempo Nos segue E agora Nós queremos retribuir Segue lá Arroba Salles.premio Vão ser Vários Mano Iphone Samsung Notebook Panela de impressão Chinelo Mentira Vocês já sabem como é que funciona Segue lá Todo mês vai rolar E eu espero Que vocês ganhem E claro Eu vou fazer ao vivo Ou aqui Ou no Instagram E eu vou mostrar Todo mês os ganhadores Porque aqui Tudo é de verdade Aqui O bagulho é de verdade Irmão Simple Acho que eu Gravo a vida Não tá me fazendo muito bem não Tô começando a ficar retardado Tchau Se inscreva no canal.